Música Planejado pelo Comitê de Cuidados com a Pele, o Hospital Cacemes de Campo Grande realizou o primeiro simpósio de cuidados com a pele, transmitido de forma virtual para os colaboradores Cacemes. A gente tem toda uma linha de cuidado que vai desde a entrada do paciente até o ambulatório, mesmo depois que ele vai de alta. Então a gente é muito ajudado pela Diretoria de Assistência à Saúde, pela Diretoria da Rede Hospitalar, que consegue fazer essa qualidade em todos os nossos hospitais. Então a gente está bem feliz de conseguir compartilhar esse conhecimento. O Comitê de Cuidados com a Pele tem um papel primordial, fundamental, imprescindível na deshospitalização desses pacientes e com o intuito de evitar a prorrogação da auto-hospitalar. O cuidado com a pele é fundamental. Os nossos pacientes têm pacientes graves, com alta permanência, e se a gente não se preocupar com isso, geram sequelas. Além de demonstrar os resultados, os ótimos resultados que o hospital consegue, a gente consegue também propagar isso para as outras pessoas, para os profissionais de saúde. É um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, trocar experiências, para que a gente crie ações e planejamento sempre pensando na qualidade do atendimento prestado. O evento contou com palestras de um renomado time de profissionais da saúde que buscaram aprimorar as discussões acerca de cuidados com a pele. Nós estamos hoje, o dia todo, trabalhando com a equipe que já está no hospital há algum tempo, que já conhece o comitê, como também para a equipe nova, para os colaboradores novos. A busca do conhecimento e a troca de experiência acaba sendo muito válida para esse cuidado que a gente tem dia a dia com os nossos pacientes. Hoje a gente vê esse simpósio, a gente podendo mostrar um trabalho que a gente teve na criação de protocolos, a gente poder ver os nossos pacientes 100% tratados, com indicadores que o nosso projeto é um projeto de sucesso. Para mim, enquanto enfermeira, está participando também de um simpósio com um tema que ele é tão vivo, tão presente no nosso dia a dia. O primeiro ponto é parabenizar a direção do hospital por estar envolvida em melhores cuidados com os pacientes. A CACEMES e os enfermeiros, juntamente com essa equipe organizadora, estão de parabéns. Eu espero que realmente tenha o segundo. É um grande diferencial da instituição ter essa preocupação com esses pacientes, né? De estar proporcionando tanto prevenção quanto um tratamento adequado. E esse simpósio, ele traz vários profissionais falando de várias áreas. Eu sou da área de nutrição, então eu acho super importante porque a nutrição está super envolvida com a parte de cicatrização. A gente vem, assim, discutir, construir esse simpósio e divulgar para toda a rede CACEMES. Então, assim, é uma grande conquista. A gente está divulgando o trabalho que foi desenvolvido desde 2017 até 2021.